Jesus, Jesus, o único que pode me transformar Jesus, Jesus, o único que pode me transformar Tua cruz, Tua cruz Resolveu tudo em mim Não consigo me esconder Mesmo que eu tente, Teu amor me encontrar Mesmo que eu queira desistir A cruz é mais forte, me livra da morte Jesus, Jesus, o único que pode me transformar Tua cruz Tua cruz Resolveu tudo em mim Não consigo me esconder Mesmo que eu tente, Teu amor me encontrar Mesmo que eu queira desistir A cruz é mais forte, me livra da morte Não consigo me esconder Mesmo que eu tente, Teu amor me encontrar Mesmo que eu queira desistir A cruz é mais forte, me livra da morte Não consigo me esconder Mesmo que eu queira desistir Mesmo que eu queira desistir A cruz é mais forte, me livra da morte Mesmo que eu queira desistir Jesus, Jesus, o único que pode me transformar Jesus, o único que pode me transformar